O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo, tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João que não come nem bebe e dizem, ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem, é um comilão, beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nos preparando, nos aproximando do Santo Natal e a igreja então nos chama a uma preparação para que nós entremos no espírito de preparação para o Santo Natal. Mas qual é a nossa tendência de uma certa inércia, de nós nos deixarmos levar pelo dia a dia, pela cotidianidade, de nós simplesmente levarmos e vivermos a nossa fé como nós a estávamos levando e vivendo. Mas se nós estamos num tempo forte da igreja, tem os tempos fortes, quaresma, páscoa, advento, natal, são tempos fortes, são tempos em que nos chamam mais do que nunca a uma conversão de vida, a uma mudança de paradigmas, a uma mudança de postura. Pois bem, então a igreja nos apresenta, nos chama a essa vivência mais radical, mais ciosa, mais cuidadosa da nossa fé, mas qual é a nossa tentação de levar com certa indiferença. E é exatamente isso, é exatamente esta a crítica que Jesus faz aos seus interlocutores, aos seus, do seu tempo, quando diz, com quem eu vou comparar esta geração? Isto é, uma geração desmotivada. Se nós quiséssemos encontrar uma palavra, talvez essa fosse a mais adequada. Uma geração fleumática, isto é, nada a move. Fleumático aqui, tomando no sentido mais negativo da palavra. Isto é, Jesus diz, que, aí ele usa aqui uma comparação, uma metáfora. Ele diz, com quem vou comparar essa geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo, tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Jesus aqui, ele está tomando uma experiência das crianças. As crianças, elas brincavam de dança e brincavam de velório. Vocês podem dizer, credo, que brincadeira mais tétrica, que brincadeira mais sem graça de brincar de velório. Mas entendamos, meus santos, o que era um velório no tempo de Jesus. Jesus, quando uma pessoa morria, existia a profissão, existiam as carpideiras. As carpideiras eram aquelas que eram contratadas para chorar no velório. Porque imagine, um velório em que o defunto não é chorado, é um defunto não amado. Então, as carpideiras, quanto mais posses os familiares tinham, mais carpideiras estavam, eram contratadas e elas tinham que mostrar serviço. Então, elas choravam plangentemente, elas batiam no peito, elas balançavam o corpo. Então, imagine isso, a criança vendo. Então, tente aqui se colocar na situação de uma criança, vendo aquelas pessoas quase que se jogando diante do defunto. Pessoas que balançavam o corpo, que levavam as mãos ao rosto, que choravam dolorosamente, que batiam no peito. Então, era algo tragicômico, era trágico, porque era uma morte, mas era cômico, porque era algo muito exagerado. E as crianças, então, quando no privado, elas brincavam daquilo que viam. Então, uns brincavam, umas brincavam de carpideiras, de chorar, e outras brincavam de se lamentar, dos familiares, que acabavam chorando também, pelo defunto, às vezes, não tão digno de choro. Mas, diante daquelas lágrimas, todos choravam. Então, Jesus, ele toma esta experiência e diz, vocês são como crianças, como aquelas crianças na praça, que às vezes, umas dizem, vamos brincar? Não quero. Vamos brincar? Vamos brincar de dança? Eu toco flauta. Não quero. Vamos brincar de velório? Eu choro, e você bate no peito. Eu não quero. E Jesus disse, vocês são assim. Porque veio João Batista, que não comia, que fazia penitência, que era uma figura quase que rude. E vocês diziam o quê? Ele tem um demônio. Só pode ter Satanás no couro para viver desse jeito. Veio o filho do homem. Jesus está falando agora de si mesmo. Eu como e bebo. Eu vou aos lugares. E vocês dizem o quê de mim? É um comilão, beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Isto é, quando a gente não quer se converter, Quando a gente não quer mudar de vida, a gente sempre encontra uma desculpa. Quando a gente não quer fazer algo, a que nos sentimos chamados a fazer, nós encontramos motivações mil. E aqui, meus santos, precisamos ser sinceros e reconhecer que nós não somos melhores. Nós não somos santos por preguiça, por descaso, por desleixo, por falta de determinação. Porque, assim como aquelas crianças, quando queriam brincar, elas brincavam de fato, independentemente das circunstâncias. Quando nós queremos algo, nós nos empenhamos para alcançar. Então, aqui, nessa sexta-feira do tempo do advento, que de alguma maneira é um tempo, sem sombra de dúvidas, de penitência, de mudança de vida, que nós nos reconheçamos moles, que nós nos reconheçamos frios, que nós nos reconheçamos dignos de ser vomitados, mas que nós supliquemos a Deus, a mudança de vida. Que cada um aqui, nesse tempo do advento, estamos aqui no dia 9 de dezembro. Então, nós ainda temos um tempo de preparação. Estamos no segundo domingo. No próximo domingo, já estaremos no terceiro. Mas é tempo ainda de conversão, de meditar a palavra de Deus. De diante da lamentação de nosso Senhor, sobre nós. Isto é, Jesus está olhando para você e dizendo, Ah, Maria, se você levasse a sério a minha palavra, mas você é comparável a essa geração, que não obstante eu fale ao seu coração, você não muda de vida. Ah, Antônio, se eu soubesse o nome aqui de cada um, eu iria dizendo o nome de cada um. E é exatamente esta, a tônica do Evangelho, porque a primeira leitura nos leva nessa interpretação. Retirado aqui do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 17. Isto diz o Senhor, o teu libertador, o santo de Israel. Eu, Senhor, eu, Senhor teu Deus, eu te ensino coisas úteis. Eu te conduzo pelo caminho em que andas. Então, os ensinamentos do Senhor são vida. Os ensinamentos do Senhor são para o nosso bem. Mas, talvez, nós ouvíssemos com mais atenção e com mais desejo de colocar em prática os conselhos mundanos do que os conselhos de Deus. Há quanto tempo, meus santos, temos ouvido a palavra de Deus? Há quantos dias começou o tempo do advento, chamando-nos a mais oração? Há uma vida de maior vigilância? Há uma vida de caridade? E a pergunta é, começamos a colocar em prática? Estamos, de verdade, iluminando a nossa casa interior? Ou apenas montamos a nossa árvore? E já até a iluminamos. Mas a nossa árvore interior, o nosso coração, continua às escuras. Então, Deus, no Antigo Testamento, continua. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Percebe que, nas duas leituras, tanto na primeira leitura retirada do profeta Isaías, como no Evangelho, o Senhor se lamenta. Na primeira leitura, se vocês levassem a sério, Se vocês tivessem observado os meus mandamentos, vocês seriam melhores. Se vocês tivessem observado os meus mandamentos, vocês seriam livres, e não escravos das suas paixões, das suas fraquezas, das suas feridas, dos seus desregramentos. Se você é escravo das suas paixões e desregramentos, você o é por culpa própria, porque você não tem levado a sério os conselhos de Deus. Você já seria livre, você já seria um homem muito mais progredido em Deus. Você já seria uma mulher muito mais virtuosa, se você estivesse levando a sério os conselhos de Deus. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, Deus, a tua paz seria como um rio. O teu coração estaria em paz, como um rio abundante. E a tua justiça, lembremos-nos aqui que a palavra justiça, no Antigo Testamento, significa também santidade. E a tua justiça, a tua santidade, como as ondas do mar, seria abundante, seria caudalosa, seria grandiosa. tu serias, tu amarias a Deus de verdade, se tivesses levado a sério os meus mandamentos. A tua descendência, lembremos-nos aqui que descendência, no Antigo Testamento, é sinal de bênção de Deus. A tua descendência, seria como a areia do mar. Imagine, quem é capaz de contar os grãos de areia? Pois bem, a tua descendência, seria abundante como a areia do mar. E os filhos do teu ventre, como os grãos de areia. Este nome, não teria desaparecido, nem teria sido cancelado, de minha presença. Aqui o profeta, está falando a respeito, do castigo, pelo qual o povo de Deus, estava passando. Mas estava passando, porque tinha sido, infiel, aos mandamentos de Deus. Pois bem, então assim como, o profeta, se lamenta, pela infidelidade, pela apatia, pela indiferença, pela preguiça, pela frieza, pela tibieza, mornidão, do povo de Deus, em relação, ao seu Criador, Jesus, com outras palavras, diz a mesma coisa, como quando fala, com quem eu vou comparar, esta geração, eles não querem mudar, eles querem continuar, na sua vida cômoda, entendam, meus santos, não é que, o povo, tanto o povo, do antigo testamento, como o povo, do novo testamento, com quem Jesus, estava falando, não é que eles queriam, viver no pecado, não é que eles queriam, seguir, Baal, não, eles queriam ser povo de Deus, mas, na sua medida, eles queriam, continuar, obedecendo, a Deus, mas, obedecendo, aqueles mandamentos, que eles, já, obedeciam, não, mais do que aquilo, nós também, nós estamos aqui, sentados, nos bancos, da igreja, vocês, que acompanham, pelas redes sociais, ora, se vocês vieram, aqui, no Mato Grosso, são, seis horas, e vinte e cinco minutos, pode ser, que no seu estado, seja diferente, devido ao fuso horário, ora, ninguém viria a igreja, às seis horas da manhã, se de alguma maneira, não quisesse Deus, não é, eu acho, que vocês querem Deus, eu não tenho dúvida disso, quem é que, que iria acordar mais cedo, muitos aqui, nem sequer, moram, aqui, no bairro, então, tem que pegar carro, tem que pegar ônibus, tem que vir de bicicleta, sei lá, tem que fazer, uma boa caminhada, para vir, a missa, acordar mais cedo, noites quentes, creio em Deus Pai, então, não é que, foram noites bem dormidas, então, existe, de alguma maneira, uma vontade, mas, às vezes, é uma vontade, dentro dos seus limites, isto é, dentro daquilo, que eu quero, e pré-estabeleço, porque, eu sou Deus, da minha vida, e eu vou servir a Deus, segundo a minha vontade, segundo a minha boa vontade, segundo a minha, pré-disposição, pré-disposição, e meus santos, não é assim, que se serve a Deus, porque, desta maneira, cada um, sendo a sua medida, eles também faziam, mas, nós precisamos estar, na medida, de Deus, desta maneira, cada um, vivendo apenas, os mandamentos, que lhe apraz, muitos, assim fazem, mas, procurando viver, todos os mandamentos, de Deus, procurando observar, toda a vontade, de Deus, nisto consiste, o início, da santidade, a, se tivesse observado, os meus mandamentos, esta, meu santo, é a palavra, da liturgia de hoje, e se você quisesse, dois termos, que o ajudasse, a refletir, esta palavra, e a meditar, durante o dia de hoje, você poderia pegar, docilidade, que, é aquele que ouve, a vontade de Deus, que conhece, os mandamentos, de Deus, e procura, colocá-los em prática, docilidade, porque quando o Senhor, chamar você, para dançar, você dança, quando o Senhor, chamar você, para chorar, você chora, quando o Senhor, se apresentar, na sua vida, com uma face, de rigor, chamando-o, a penitência, você dirá, eis-me aqui, quando o Senhor, se apresentar, na sua vida, com a face, mais, bondosa, e até mais, gozosa, um caminho, mais agradável, você dirá, eis-me aqui, esta, a contraposição, que Jesus faz, de si mesmo, com São João Batista, então, de um lado, o termo é, docilidade, de você se deixar guiar, e neste sentido, sem sombra de dúvidas, a nossa mãe, é a figura excelsa, ela é, aquela que é dócil, a vontade de Deus, ela é, aquela que disse, faça-se em mim, segundo disseste, faça-se em mim, segundo a tua palavra, percebe meus santos, reconheça, quem entenda, o primeiro passo, para a cura, é reconhecer, esse doente, se você, não reconhece, que dentro de você, existe, um cavalo, bravo, rebelde, birrento, arisco, que não, que, não quer se submeter, a nada e a ninguém, se você, não reconhece isso, não há como o Senhor, domar o seu coração, mas se você, reconhece, que você, não poucas vezes, é resistente, a vontade dele, se você, reconhece, que você, não poucas vezes, você, não acata, todos os seus mandamentos, se você, reconhece, que você, não poucas vezes, é como, essas crianças, sentadas nas praças, o primeiro passo, para a cura, já foi dado, você se sabe, doente, e necessitado, da medicina, de Deus, dos remédios, de Deus, quaisquer, que ele, os envie, e a outra, o outro termo, é aquele, que é, diametralmente, oposto, a docilidade, que é, a rebeldia, que é, a criança, birrenta, criança, é muito bonitinho, é, mas tem coisa, mais chata, do que uma criança, birrenta, uma criança, que não quer, se submeter, aos pais, uma criança, que bate, o pé no chão, e só quer, a sua vontade, segundo a sua vontade, uma criança, que às vezes, a gente até diz, meu filho, você tem tudo, pelo menos, tem tudo, que ele precisa, está sempre, com a cara, amuada, pois bem, às vezes, somos nós, essas crianças, birrentas, sentadas, nas braças, que para elas, foram tocadas, foram tocadas, as flautas, e elas não dançaram, foram cantadas, as lamentações, e elas não bateram, no peito, nós que empacamos, na vida espiritual, e que, não nos deixamos, levar, no caminho, do progresso de Deus, do crescimento, de Deus, então se, de um lado, nós temos, a docilidade, do outro lado, nós temos, a birra, nós temos, a desobediência, nós temos, a rebeldia, nós temos, a resistência, a vontade de Deus, que hoje então, nesta Santa Missa, nesta sexta-feira, que nós pensamos, que Deus, misericordiosamente, derrube, as resistências, da nossa alma, sabendo que, nós iremos sofrer, eu digo isso, sem romantismo nenhum, peça, a Deus, que Ele derrube, as resistências, da sua alma, mas você, vai chorar, peça a Deus, que Ele derrube, que Ele rompa, os laços, de apegos, desordenados, que o impedem, de progredir, peça, peça, peça aquele, que você sabe, que o ama, mas saiba, você vai chorar, mas, serão lágrimas, que nos lavarão, das nóduas, de pecados, imperfeições, que nos impedem, de progredir, no amor de Deus, e peçamos, tudo isso, por intercessão, da Santíssima, Virgem Maria, Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Legenda Adriana Zanotto